Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio e hoje nós estamos aqui na nossa aula de arte, nosso conteúdo preferido. Então já te convido de uma vez a já pegar o seu material, já pegar o seu caderno, pegar o seu lápis e pegar as suas atividades da plataforma, que a nossa aula já está começando. Olha só, vou te fazer uma pergunta. Qual o tipo de música, qual o ritmo que você gosta? Porque a gente pode se ouvir falar muito nas tribos, a tribo do sertanejo, a tribo do funk, aqueles pessoais que são os roqueiros, não é isso? Então hoje nós vamos falar também dentro dos artistas, dentro da arte, nós vamos falar desses grupos. E esses grupos são o quê? São os movimentos artísticos. Então você preste bastante atenção para você também não se perder, porque se eu te perguntar qual a diferença do funk, do sertanejo e do rock, acredito que você vai entender. Então, mas agora você precisa prestar um pouquinho mais de atenção para nós podemos entender também dos movimentos artísticos. Os nomes podem parecer grandes, podem parecer esquisitos, mas você vai ver que é bem fácil, tá certo? Então vamos lá? Movimentos artísticos são correntes da arte que um grupo de artistas compartilha das mesmas ideias, tanto esteticamente quanto ideologicamente e se unem com objetivos comuns. De maneira geral, eles têm um tempo de duração que pode variar entre meses e décadas. Então vamos pensar no seguinte, dentro das artes existem correntes, podemos dizer assim, de artistas, seja esse, pode ser ele da pintura, do desenho, da escultura, do cinema, da música, ou seja, dos diversos ramos da arte, das diversas formas de fazer arte, as pessoas, os artistas se encontram dentro de uma linha de pensamento, dentro de uma visão do mundo ao redor, da mesma visão de se fazer a arte e esse é o chamado movimento. movimento, quando aquelas pessoas se encontram, esses artistas se encontram e desse encontro eles constroem juntos uma forma de fazer arte que se direciona para o mesmo, ou vamos dizer assim, para o mesmo lugar, onde você pode parar e olhar uma escultura e falar, ah, essa escultura ela lembra muito o movimento X. Ou você vê uma pintura e pode falar, ah, essa obra, ela lembra muito o movimento Y do artista que representava essa área ou esse movimento. Os principais movimentos artísticos são, prestem bastante atenção, são nomes grandes, muitas vezes parecem complexos, mas vocês vão ver que são muito fáceis. Então, desses movimentos são os principais. O renascentismo, nós temos o barroco, nós temos o romantismo, nós temos o impressionismo, o realismo, o naturalismo, o simbolismo, o falvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, modernismo, modernismo, expressionismo e pós-modernismo. São muitos movimentos, não é mesmo? É muito sufixo ISMO para a gente poder decorar. Mas não precisa decorar, não, é só você entender a ideia principal de cada um. É por isso que nós vamos falar um pouco sobre eles e as suas principais diferenças e semelhanças. Está certo? Então, nós vamos puxar, nós vamos hermanar dentro de cada cada um desses movimentos, nós vamos chamar um representante ou uma obra que represente, que vai ficar mais fácil de você poder entender. Então, observe cada movimento e observe as imagens que vão aparecendo. Por exemplo, nós vamos poder falar do expressionismo. Olha só a palavra. Expressionismo, que vem do expressar, do botar para fora. Eu quero mostrar algo, eu quero expressar alguma coisa. Então, se apega pelo nome. Esse movimento artístico surge como uma reação ao impressionismo, que queria só impressionar e queria só mostrar. Enquanto no primeiro, ou seja, no impressionismo, a preocupação está, né, vem a preocupação de mostrar. Já no expressionismo, ele quer o quê? Expressar as emoções humanas, transparecendo em linha e cores vibrantes, os sentimentos da angústia do homem moderno. No movimento impressionismo, o enfoque resumia na busca pela sensação de luz e sombra. Então, no expressionismo, o artista ou os artistas desse movimento, o que que eles queriam? Eles queriam, através da sua arte, expressar os sentimentos, expressar, quem sabe, a angústia, expressar tudo aquilo que sente o homem moderno. Esses movimentos, podemos dizer que são todos movimentos que vêm do o advento do modernismo. Então, o artista do expressionismo, ele quer expressar, ele quer botar para fora, ele quer simbolizar ou representar o sentimento. Enquanto no impressionismo, ele quer impressionar através das técnicas que, na maioria das vezes, são jogos de luz e sombra dentro da pintura. Então, ele quer mostrar a arte, ele quer impressionar. Vamos falar também do falvismo. O que que é o falvismo? Ele foi um movimento que teve basicamente dois princípios. A simplificação das formas, das figuras e o emprego das cores puras, sem mistura. O que que é cor pura, sem mistura? Vamos voltar lá no princípio. Vamos voltar, às vezes, lá nos anos iniciais, quando nós falamos das cores puras, que são quais? É o azul, o vermelho ou magenta e o amarelo. Dessas três cores unidas ao preto e o branco, nós podemos conseguir delas, que são retiradas, que são retiradas todas as cores que nós conhecemos ou que possamos vir a conhecer, que são milhares e milhares em suas tonalidades. Então, o falvismo, ele representa esse movimento, ele simplifica, ele simplifica, a sua tendência é simplificar as formas e usar em especial ou em sua totalidade as cores puras, ou seja, as cores sem mistura. As figuras não são representadas tal qual a forma real, ao passo que as cores são usadas de maneira que saem do tubo de tinta. O nome deriva de falves, ou seja, de feras do francês, devido à agressividade do emprego das cores, ou seja, não tem muito trato, não tem muita mistura. É simplesmente, saiu, vai para a tela. Vamos falar também agora do cubismo. Lá no cubismo, nós podemos observar a mesma despreocupação em representar realisticamente as formas de um objeto. Se você olhar na imagem que passou, você viu uma rosa, uma flor, toda quase em formas geométricas, em retas. Ou seja, no cubismo, ele não tem essa necessidade de representar exatamente as formas, as figuras como elas são. A intenção é ser visto por todos os ângulos, em um único plano como o tempo. E esse movimento, ele acabou evoluindo em duas grandes tendências, o cubismo analítico e o cubismo sintético. O movimento teve o seu melhor momento entre 1907 e 1914 e mudou para sempre a forma de se ver a realidade. Observem essa imagem aqui atrás. Nós vamos falar um pouco também do futurismo. O futurismo, ele abrange o quê? A sua criação em expressar o real, assinalando o quê? Velocidade. Movimento. Movimento. Expostos pelas figuras em movimento no espaço, como foi o movimento de artista, ou os movimentos, que foi um dos movimentos artísticos, ele que se preocupou em representar o movimento. Você imagina você pintar um pássaro voando, um ventilador funcionando. Já pensou? Já pensou? Já pensou como que isso seria possível? Não é? Então, nós vamos, podemos observar que todos os artistas, eles vieram evoluindo e se encontrando dentro dos movimentos. E esse movimento, ele foi um dos movimentos artísticos que se desenvolveu em todas as artes e exerceu influência sobre vários artistas que, posteriormente, criaram outros movimentos de arte moderna, que repercutiu principalmente na França e na Itália, onde diversos artistas se identificaram com o fascismo nascente. Agora nós vamos falar do abstracionismo. O que é o abstracionismo? É um movimento que se opôs à arte figurativa. A arte figurativa, só lembrando, é aquela que desenha ou pinta a realidade, o que é real. Já a arte, o abstrato ou o abstracismo, a característica dela é o quê? A ausência da relação imediata entre as suas formas e cores, ou as formas e cores de um ser. A pintura abstrata é uma manifestação artística que despreza completamente a simples cópia das formas naturais. Não tem nada a ver com aquilo que é real, mas ela quer mostrar, transferir um sentimento através das cores e das suas formas. Agora nós vamos falar do dadaísmo, que também podemos encontrar um dos movimentos artísticos mais abrangentes em todos os campos, pois não se tratou apenas de uma corrente artística, mas sim de um verdadeiro movimento literário, musical, filosófico e até mesmo político. Embora a palavra dadá do francês signifique cavalo de madeira, a sua utilização marca o nocense, ou a falta de sentido, que pode ter a linguagem, como na fala de um bebê, por exemplo. A princípio, o movimento não envolveu uma estética específica, mas talvez as principais expressões do dadaísmo tenham sido um poema aleatório de Handmeyer. O instituto que deu esse movimento era mais de protestar contra os estragos trazidos pela guerra, denunciando de forma irônica toda aquela loucura que estava acontecendo e também sendo a negação total da cultura. O dadaísmo, vamos entender, ele defende o absurdo, a incoerência, a desordem e o caos. Observe essas imagens aqui ao lado, eu vou até dar... Imagina você chegar em uma galeria de arte e encontrar em um dos espaços um mictório. Aleatório, ali no meio, assim, do nada. Esse é o dadaísmo, ele te fez pensar, ele te fez refletir, ele traz o caos para a sua reflexão. E nós vamos falar também, no movimento que eu acho bastante interessante, aqui na nossa cidade nós temos um representante, se você for hoje, por exemplo, no Centro Cultural Nelson Mandela, você vai ter a oportunidade de encontrar algumas obras do Quirino, que é um dos artistas valadarenses que representam muito bem esse movimento. Porque o surrealismo, ele foi um movimento artístico, foi e ainda é, um movimento literário surgido primeiramente em Paris, nos anos de 1920. Esse movimento buscava elaborar uma combinação do representativo, do abstrato, do irreal e do inconsciente. Segundo os surrealistas, a arte deve ser liberta das exigências da lógica, não tem que ter razão, ela tem que ir além da consciência cotidiana, buscando expressar o mundo do inconsciente e dos sonhos e dos sonhos. O surrealismo é também uma espécie de mecanismo que não se limita a transcrever passivamente o sonho, e sim descobrir o modo de acionar em um inconsciente, mediando o automatismo psíquico. Dessa maneira, uma ideia segue a outra sem uma consequência lógica das demonstrações visuais, e sim automaticamente. Você já viu os seus sonhos como que são? O surrealismo, ele é, geralmente ele expressa aquilo que você está dentro do inconsciente. E nós vamos falar do impressionismo, que nós lembramos que nós falamos lá no início, que visa o quê? A explorar o contraste e a claridade das cores, resplandecendo a ideia de felicidade e harmonia, ou seja, que é impressionar. Os impressionistas foram, por exemplo, Monet, Renoir, Pizarro, Sisley, Van Gogh, Degas, Cezanne e muitos outros que fizeram parte desse movimento. E nós, por último, nós podemos fechar falando sobre a arte moderna, ou pop art, que é um movimento artístico que se desenvolveu na década de 1950, na Inglaterra e também nos Estados Unidos, que foi, na verdade, uma reação artística aos movimentos, ao movimento do expressionismo abstrato das décadas de 1940 e 1950. Os artistas trabalhavam com cores vivas, modificavam as técnicas de repetir várias vezes o mesmo objeto, só que em cores diferentes. E as colagens também foram muito utilizadas. Aprendemos um pouco hoje sobre alguns movimentos artísticos. Mas para você se aprofundar um pouco mais sobre a nossa aula, sobre a aula de hoje, basta você entrar na plataforma SMEDGV. E para acessar as nossas atividades na plataforma, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece aqui no canto da tela e acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube, que é o SMEDGV. Lá você entra, dá o seu like e assiste a essa aula quantas vezes você quiser. Tudo certo? Fique bem e até a próxima aula. Fique bem e até a próxima aula.